Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu também estou com a camisa preta e branca, viu? Olha aqui, também estou uniformizado. Podemos conversar então? Gente, bom dia. Ou como se diz em alemão, buenos dias. Ou como se diz em japonês, good morning. Entenderam bem a piada? Não, está bom. Fiquemos um bom dia então. Estamos aqui para apresentar mais dois jogadores. Ontem apresentamos um e hoje mais dois. O Guilherme e o Juan. São jogadores que vieram para ser um mais um? Um mais um, com certeza. Um mais um? Eu estou apresentando para vocês não um jogador só. Eu estou apresentando dois jogadores. Eu estou apresentando dois jogadores. Porque assim serão os jogadores do Botafogo. Eles não serão um. Eles serão um mais um. Então, com vocês, dois Guilhermes e dois Ruas. Juan, bom dia. Júlia, da Rádio Opinião. Você veio para substituir um dos jogadores que mais se identificou com o clube na temporada passada. Que foi o Gabriel. E eu queria saber como você vê esse novo desafio. E essa responsabilidade de substituir um jogador que teve o carinho da torcida muito rápido. Bom dia. Primeiramente, fico muito feliz de poder estar aqui no Botafogo. A oportunidade que eu tenho de voltar a jogar a Série A. Ainda mais para um clube gigante que é o Botafogo. Eu fico muito feliz. Mudando um pouco a sua pergunta. Eu não me substituo para substituir o Guilherme. O Gabriel, desculpa. Mas eu já tinha um projeto aqui para vir para o Botafogo. Independente da permanência dele ou não. Acho que o meu objetivo aqui é trabalhar e conquistar o meu espaço. Sei que ele conquistou a torcida. Espero também conseguir isso. Mas a gente também tem grandes jogadores aqui que permaneceram no elenco. Então, acho que a disputa esse ano pela zaga vai ser muito boa. E quem tem a ganhar com isso, primeiramente, é o Botafogo. E, seguramente, a torcida também vai ficar feliz com o que o pessoal da defesa vai ter a contribuir. Guilherme, bom dia. Eu queria saber como é que está a sua expectativa para voltar para um time que também está na elite do futebol. Como outros times que você já passou, como Fluminense, Vasco. Como está a sua expectativa para atuar num time que está atuando hoje na Série A também? Primeiramente, eu agradeço a Deus, primeiramente, que me dá a oportunidade de voltar novamente a um time da tamanha grandeza que é o Botafogo. Todos os envolvidos também, que fizeram parte de acreditar no meu trabalho, que trabalhei muito para chegar até aqui. Então, é motivo muito de alegria. Eu acho que eu venho preparado, né? Diferente das outras vezes que estive em outros clubes aqui. É a primeira vez que realmente eu me encontro um profissional, um cara maduro, um cara sério, e que aprendi a valorizar as oportunidades. Então, creio que aqui no Botafogo eu chego em um bom momento. Foi uma escolha que eu creio que correta por mim e por minha família. Então, eu creio que trabalhando a gente tem grandes coisas para conquistar aqui dentro. Bom dia, tudo bem? Léo, da TV Globo. Primeiro, para o Juan. Juan, primeiro, fazendo um exercício aqui. Para você agora, está chegando agora, mas de coisas passadas, o que é o Botafogo para você? Ah, eu vejo o Botafogo como um time gigante no futebol brasileiro. Acho que tive boas informações do Botafogo. Já conhecia muito bem o Botafogo por ver em televisão e tudo. Mas o staff aqui, já joguei com alguns jogadores que jogaram aqui, falou super bem do Botafogo para mim. Espero que esse ano a gente possa reacender esse calor com a torcida, poder conquistar títulos com o Botafogo esse ano. Para aí a gente colocar a marca no Botafogo de novo, como merece estar no futebol brasileiro. Como uma marca gigantesca, que tem muita história no futebol. Guilherme, mesma coisa, o que é o Botafogo para você? O Botafogo, pela história, não é muito a minha época, mas, como foi falado ontem, o professor Espinosa e alguns outros, é um clube que mais cedeu os jogadores para a seleção brasileira. Isso já diz a grandeza do Botafogo. E, pela minha época, que eu sou de 88 até cá, cara, sempre que eu joguei contra o Botafogo, respeito o máximo a camisa, independente de quem está do outro lado. Então, assim, um clube que, independente do momento que vive hoje, é um clube muito respeitado. Então, agora a gente tem a oportunidade de botar o Botafogo novamente em um lugar forte, em um lugar de respeito, que a gente tem essa oportunidade. Alguns tiveram, passaram, e a gente hoje pode fazer uma história aqui dentro do Botafogo também. Uma última pergunta para os dois. O futebol do Botafogo está mudando, está tendo aí toda essa transição, por conta de vários problemas externos. E vocês acreditam que, fazendo a diferença dentro de campo, isso realmente pode ajudar o Botafogo nessa transição, para que o modelo de clube-empresa realmente se consolide aqui? Eu tenho certeza que sim, porque isso dá tranquilidade para o nosso dirigente trabalhar com mais tranquilidade. Porque a gente sabe que quando as coisas não funcionam dentro de campo, a pressão vem. Então, a gente fazendo a nossa parte dentro de campo vai dar uma tranquilidade para que eles possam fazer as coisas mais tranquilos, para que não passem etapas. Então, acho que, com certeza, a gente fazendo um bom trabalho ali vai ajudar com certeza. É, dentro de campo é a melhor resposta para se dar. Eu acho que, fazendo lá, eu sempre tenho conversado com o pessoal aqui, desde que eu cheguei eu gosto de entender bem o que se vive aqui dentro do clube. Então, o que eu tenho sempre colocado, assim, é o foco para fazer com que tudo dê certo lá dentro. Porque é onde vai vir tudo. É onde vai vir, de novo, o jogador mais famoso, mais conhecido. É onde vai vir mais respeito. Então, assim, eu acho que lá dentro é onde resolve muitas coisas. É onde a diretoria pode trabalhar também. E é onde você falou essa ocasião da empresa. É onde outras situações podem se facilitar. É vindo um resultado lá dentro e não tem outro jeito. Aí, a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Guilherme, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Você chega para disputar posição com o Lucas Barros, um menino da casa que não teve muitas oportunidades no ano passado. A tendência é que você chegue para ser titular. O torcedor pergunta um pouco sobre as suas características. Se você é um lateral que defende mais, que apoia mais o ataque. Eu queria que você falasse sobre isso. Primeiro, a gente nunca chega em algum lugar com cadeira cativa. Apesar da minha experiência e do meu currículo, mas eu sempre respeito todos os companheiros da posição. Então, eu chego para brigar todos os dias. Disputa saudável. Respeitando também o Lucas e qualquer que seja. que o professor estiver colocando ali na posição. E eu vou ter sempre que estar preparado para os desafios. Eu acho que, particularmente, a minha característica mudou muito durante os anos. Eu sou um jogador que comecei aqui no Brasil muito ofensivo. Depois fui para a Europa. Joguei vários anos na Espanha. Joguei no Japão também. E aprendi a parte defensiva também. Então, hoje, eu sou aquele cara que estuda bem o jogo. Procuro defender bem o que o professor quer. O professor quer fazer um time forte, um time resistente, que defende bem, que sai também para o jogo. E esse é o meu estilo de jogo. Espero poder corresponder à altura. Juan, bem-vindo também. Você é um zagueiro canhoto, né? O Botafogo não tinha isso no ano passado. Apesar de o Gabriel jogar pelo lado esquerdo, ele não era canhoto. Falar também um pouco sobre as suas características. E se você já conversou com o Carly, com os jogadores ali da posição, como foi a recepção? Colocando sobre as minhas características, eu sou um zagueiro de muita força física, né? Também uma questão de uma disputa pelo alto boa. Também gosto de fazer o jogo, né? Que acho que hoje no futebol o zagueiro tem que se modernizar, né? Não dá mais hoje só para ficar dando chutão. E conversei um pouco também com o Alberto, né? Ele passou um pouco das características que ele gosta que o zagueiro faça. E eu acho que eu tenho essas características. E ainda não tive a oportunidade de conversar com meus companheiros, mas no dia a dia aí, na pré-temporada, a gente vai conversando, vai se entendendo nos treinamentos aí. Eu tenho certeza que o entrosamento vai vir o mais rápido possível. Juan, tudo bem? Você fez bastantes jogos na temporada passada, né? Foi titular a maior parte do tempo. E o Botafogo sofreu muito, principalmente no final do campeonato do ano passado. Sofreu muitos gols, foram 45. Você espera que isso mude para esse ano? Como é que está o entrosamento? Conhece já algum companheiro de defesa? A gente espera. A gente espera sempre estar melhorando aí as estatísticas do ano passado para esse ano. A gente passando por aquilo que é o ano todo, é os 11, né? Que tem que melhorar. Então, tenho certeza que o Alberto vai trabalhar isso esse ano aí muito bem. E além de a gente não fazer gol, a gente vai também ajudar o pessoal da frente lá o máximo que a gente puder para que eles possam conseguir também fazer os gols para nos ajudar. E ali com o pessoal da Zaga, eu não joguei com ninguém ainda não. Guilherme, você é um cara bem rodado, já passou por alguns clubes grandes. Me chamou a atenção que você comentou que chega diferente para esse Botafogo. O que vai ter de diferente do Guilherme para essa temporada? Cara, eu costumo falar sempre, mas eu não gosto muito de voltar a esse assunto. Até porque tem uma passagem na Bíblia, em Lamentações, que diz que quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu não gosto de lembrar muitas coisas passadas, mas eu me perdi um pouco na carreira, perdi algumas oportunidades. Então, quando eu falo de diferença, eu falo que hoje realmente eu chego valorizando, chego profissionalmente formado para poder vestir a camisa do Botafogo, que não é qualquer jogador que chega aqui e está à altura para responder. Então, assim, quando eu falo de preparado, é desse modo. Lógico que a gente, durante o dia, tem crescimento, tem aprendizados, a gente vai conhecendo o clube, a gente pode aprender muita coisa, mas o meu eu, pessoalmente, foi a primeira vez que eu cheguei em um lugar preparado realmente para ser um profissional de verdade e crescer. Então, esquecendo tudo o que ficou para trás, as pessoas questionam muito, falam muito, mas a gente se blinda, porque eu sei do meu talento, sei o talento que Deus me deu e as pessoas confiaram nisso, foi o que me fez chegar até aqui também. Então, eu acredito nisso, que hoje eu vivo uma nova vida, coisas novas, novos sonhos e um deles é ter voltado a Série A e ter vestido a camisa do Botafogo. Bom dia, Guilherme. E também, dentro dessa linha do colega, dos reforços que o Botafogo já encaminhou, já acertou, você é o mais velho de todos. Então, dentro de um elenco com muitos jovens, como você pretende ajudar, passar essa sua experiência e esse seu momento de estar preparado? Em termos da velhice, a idade é apenas um número. 3.1 ainda, estou melhor do que quando eu tinha 20, mais cuidado. Mas, em primeiro lugar, eu me considero hoje um cara muito bem fisicamente, mais formado para poder estar respondendo dentro de campo. Então, eu creio que, conselho, se fosse bom, vendia. Mas também eu vou e volto, porque a gente tem que ouvir também as coisas. Na minha época, muitos jogadores de nomes, como Romários e outros, conversavam comigo, chegavam na linha de fundo, levanta a cabeça, olha e tal. Eu ouvi e melhorei. Então, hoje a geração é um pouquinho complicada. Mas a gente trata eles com carinho, eles ajudam muito também, são muitos jogadores de talento também que a gente vê. Aqui no Botafogo eu acompanhei o ano passado, tem muitos moleques talentosos também. E tem que ser tudo devagarzinho, não pode ser aquela geração de pau, porque hoje é outra geração. Mas também a gente vai jogar com a experiência, tentar trazê-lo para nós. E nada melhor que o nosso exemplo. Eu trabalhando, ele vê que eu, com 31 trabalhando, eles não vão querer perder para mim. Então, acho que essa vai ser a grande diferença. Eu me colocando como exemplo, eles vão poder trabalhar mais forte cada dia. Só corrigindo uma coisa, o reforço mais velho sou eu também. Bom dia, bom dia, gente. Juan, bom dia, seja bem-vindo ao Botafogo. Eu queria fazer uma pergunta mais envolvendo os bastidores aqui do clube. Ontem o Botafogo fez o vídeo da pré-temporada, mostrando vocês chegando aqui ao clube, etc. E me chamou a atenção em questão da aparelhagem que tem no clube. Como é que você encarou isso, a estrutura que o clube está apresentando para você, você que está chegando aqui agora. A gente viu os profissionais lá trabalhando com jogadores. Como é que você avaliou essa questão? Ah, muito boa, muito boa. Eu passei por alguns clubes e é difícil você encontrar a estrutura que tem o Botafogo. Acho que fizemos exames, praticamente todos aqui dentro do clube, todos os aparelhos tinham aqui dentro do clube. Então, isso facilita para nós também e agiliza o trabalho da pré-temporada. Então, só elogiar a estrutura do Botafogo, até agora não deixou de faltar nada. Então, para mim, está excelente isso tudo. Guilherme, bom dia. Bom dia. Você é um cara experiente, como já foi falado, com passagem pelo futebol europeu, mas você vem influenciando todo o momento que você está muito mais preparado, muito mais profissional. Queria saber de você, como é que você recebeu o convite do Botafogo, a proposta, como é que foi a sua reação? E se, apesar da sua experiência e rodagem no futebol, você encara o Botafogo como a grande chance da sua vida no futebol? É, com certeza. Acho que, como eu falei, demorou muito para mim poder dar essa volta por cima, porque eu fui homem também para assumir as consequências que acontecem durante os erros. E encontrei poucas pessoas que me ajudaram no caminho, para estender a mão para me ajudar, mas, graças à minha fé em Deus e minha família e algumas pessoas que me ajudaram, e o meu dia a dia também me fez voltar. O ano passado eu fiz um campeonato muito bom. E o Botafogo foi um dos clubes, teve outras oportunidades também de Série A, mas eu quis porque eu me identifiquei mais. Eu acho que tem isso também do jogador. Tem lugares que você se identifica, tem lugares que você vê que, com o seu coração, você vai chegar em outros lugares melhores. Então, o Botafogo foi um desses lugares que me fez enxergar a minha sequência, dar continuidade àquilo que eu tenho escrito de novo. Então, eu procuro agarrar oportunidade com seriedade, como eu falei, porque a camisa do Botafogo hoje é muito bem vista. E eu pretendo fazer uma história que não é fácil, a gente sabe, nunca nada é fácil. Não foi fácil também eu dar a volta por cima. Quem sabe, quem conhece minha história, quem esteve perto de mim todos os dias viu como era batalhar, como era ligar para pedir ajuda e você não ser bem recebido. Mas hoje eu agradeço a Deus por ter voltado, ir para um clube grande, fico feliz. E agora é desfrutar e trabalhar e aproveitar a oportunidade, porque é isso que vai fazer a gente crescer aqui dentro. Aqui, bem-vindo para vocês dois. Luan Faro, da Rádio Brasil. Você vai vestir uma camisa, né, Guilherme, que é tão histórica aqui no Botafogo, tem outras diversas, mas a camisa 6 do Newton Santos, inclusive, que leva o nome do estádio aqui à casa do Botafogo. Você já parou para pensar o peso dessa camisa e essa responsabilidade que você está assumindo a partir de agora? É, com certeza, né. A gente sabe que, às vezes, a gente entra dentro de campo não querendo pensar isso, mas bate, sim, aquele friozinho na barriga porque você está carregando nada mais com um jogador que foi o único jogador que vestiu a camisa aqui só do Botafogo, né. Jogou, pelo que eu busco, assim, na internet, eu sou de pesquisar bastante. Foi muito a seleção brasileira, então, é um cara respeitado. Então, eu vou procurar, dentro das minhas características e qualidade, lógico, somos jogadores diferentes, épocas diferentes, né, mas, dentro das minhas qualidades, vou procurar honrar primeiro o clube, que é o Botafogo, junto com meus colegas, e também, junto, o nome do Newton, que, com certeza, que é difícil você, não estou aqui para apagar a história dele ou qualquer outra coisa, mas, tentar, pelo menos, fazer um trabalho bem feito, né, aonde seja bem reconhecido também. Juan, ao longo dos últimos anos, o Botafogo teve zagueiros que tiveram destaque na equipe. Dória, jogando pelo lado esquerdo, o Igor Rabelo, que chegou a ser da base, ficou bastante assediado por outros clubes, foi para o Atlético Mineiro, o Gabriel veio, numa expectativa de ter que suprir essa ausência, e a gente até brinca que, muito torcedor já nem lembrou mais do Igor Rabelo, tanto o destaque que teve o Gabriel. Isso te motiva, de algum jeito, saber que, ao longo desses últimos anos, o Botafogo teve zagueiros aí, que tiveram destaque, e, ao mesmo tempo, também, de algum modo, você pensa, que também tem uma pressão em cima disso? A motivação já está dentro da gente, né? Acho que motivação maior não existe, mas, com certeza, isso é um fato muito legal a gente saber disso. Eu acho que eu vim aqui para fazer a minha história, independente de quem passou aqui, quem não passou, eu vim para fazer a história do Juan Renato. Espero, sim, fazer que a torcida não lembre do que ela gostava, mas, eu acho que vai, é importante fazer a minha história aqui dentro, independente da situação, tenho certeza que a camisa do Botafogo vai ser uma, espero honrar essa camisa grandemente, e, eu acho que é aquilo, entrega, dedicação, trabalho, isso não vai faltar, e a gente espera fazer com isso, fazer grandes jogos aqui, para que a gente possa também deixar nosso nome marcado aqui. Boa, 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 Boa!